e fala galera como é que você está bom demais não está bom também só eu tô aqui na canaã em goiânia aqui é uma loja de vidro né de carro e aqui buscar o vidro do lado do passageiro do belenão renato mandou mensagem para mim triste o rapaz o vidro explodiu aqui a pergunta que eu fiz para ele foi você não cortou não né não então glória a deus renatão tô levando o vidro zerado aí para você meu irmão obrigado por tudo meu querido valeu é galera e a luta continua é tudo que você vai fazer da belina e o do del rei é mais é mais difícil de achar não acha cara achei uma loja aqui que talvez poderia ter não tem e bora vamos vamos rodar indicaram uma outra ali quem sabe dá certo né é isso aí bora 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 aqui pode desanimar essas lojas aqui em goiânia galera aqui é só é o setor aqui é só loja de carro e aí a avenida inteira só de coisa de carro e não tá achando e é e agora né E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal a loja é grande viu E aí E aí E aí E aí e aquela hora de laranjada não a consolação também da consolação em Goiânia e cadáver é que tá aí porque não tem nada que ficar aqui ó a seu lugar de parar aqui ó Dona do que eu abraço a arredonderem os quatro minutos aqui é a distribuidora galera ó e deixa eu encostar aqui tá saindo galera aqui participa para entregar o que eu parar aqui não é isso que nós acha Vai dar certo Olha lá Galera, pensa na luta Achamos Aqui, ó Vou mostrar a loja pra vocês direito aqui Isso aqui é uma distribuidora Essas lojas Todas elas Pegam vidro aqui Cobram o vidro Cobram a instalação da gente Mas elas pegam aqui Vou mostrar pra vocês Onde é que é a distribuidora Quem precisar de comprar vidro mais barato é aqui Foi aqui que foi solicitado um vidro Foi, tem uns 40 minutos Em 40 minutos Foi providenciado um vidro Do lado direito Do passageiro É do passageiro mesmo, né? É do passageiro Cheguei, bodeiro Cheguei Cheguei, bodeiro Eu pensei que eu ia chamar esse homem aqui Só pra buscar o carro Tinha que chamar de novo O Guido fez assim, ó Pô, explodiu Eu tenho uma notícia boa demais pra te dar Você não viu no seu celular Eu te mandei, você não viu ainda Não, não Eu só vou ficar com o telefone ligado Eu não faço nada Tá desligado Eu vou Não vou falar pra vocês ainda não Vou contar só pro Renato aqui Vai vendo Vai vendo Vai vendo Viu 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 Tchau, tchau.